Leobol e Strauss Aqui está Este é um de outras pegadas Mas mais entusiastica Pagando de volta para alguém como você Claro Deixe-me ver Uma chica de Mathews trabalha na farmácia de Guthrie Ele é uma mão, acredito O Sr. Roble, o pequeno guarda no Pinti Sky trabalha as operações lá mal A Sra. Lily Millet é uma raça construída em Emerald Ranch E aqui foi eu acredito na doutora de nos ajudando a gente É um trabalho legal, Sr. Morgan Doutor nos pertencemos na prisão Nós estamos fazendo eles um favor Ah, eu vou garantirá que eles veem isso em termos Vamos Examiná o documento Doutor eles É muito ruim para o negócio Lily Millet, Robert e Sheik Matthew Olha os deudores As pessoas querem dinheiro às vezes no mapa Veamos qual temos mais perto Vamos por os 13.000 Sim, vamos, já passamos os 13.000 Empezamos o ano, mas... A full Vamos por esta Probablemente em Enero Pasemos os 13.000 A meta Como le dije a mi hijo Son 100.000 Mi hijo quer a placa, assim que... Por isso mais que nada Quero chegar aos 100.000 Para regalar a placa a mi hijo Para fazer o regalo a mi hijo Sinceramente Com 100.000 Com 100.000 A mais que bem Lleguem aqui, não Lleguem aqui Ah, alemãe. Não, eu não falo alemãe. Eu estou aqui por dinheiro. Dinheiro. Você comprou de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Ah, sim. Então é hora de pagar. Ei. Onde está? Não tenho nada. É um vento muito ruim. Todos tivemos um vento ruim, amigo. Onde está? Não. 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 Agora, você lembra onde você está guardando aquele dinheiro? Não, ainda não entendo. Amigo. Uma vez mais. Não. 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 Não tenho dinheiro. Mas... mas eu tenho isso. Vamos ver o que ele tem. Ele é bom, ele é bom, ele é valioso. Ele é valshava, sim. Tenho suas coisas, ok? Tenho algo aqui ou fora. Sim. Vamos ver o que ele tem aqui. Algo de valor deve ter. Eu não falo inglês. Esse jogo é bom. É a segunda vez que o jogo. De hecho... Tenia ganas de jogar o ano passado. Eu não alcance a registrar o cajón. Não tem nada. Amigo, não tem nada. Este... No, Play 4. O 1 é de Play 3. Este é de Red Dead Redemption 2. O 1 saliu para Play 3. Este é de 2. Este saliu para Play 4. Para Play 4. Deve ter vindo aqui com algo Uma pipa, para que quero uma pipa? Bom, as peças não tem nada A selecionar os moldes de aqui Aqui tem um molde, um gabinete A agarrar, um cigarro Não, este saiu para o play 4 O 1? Os dois são totalmente recomendados A agarrar, reloj activo Não, não, não Sim, sim, sim GTA? Na manhã joga GTA? Toda hora Toda hora não terminou Deposita a deuda na caja de contribuições que recauda outra O recauda outra Ya viejo, estamos pagados Por agora Eu me vou Me vou, me vou Cuidado com o que haces Vamos a fazer o outro tiro Já que andava com essa Na manhã estou jogando GTA Na manhã também vou jogar GTA Na manhã eu acho Eu acho que vou ir turnando Vou ir fazendo um directo na manhã De GTA E aí Está o outro Esa E aí E aí E aí Sim, 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 sim De hecho, tenho pensado pasarme todas as GTA este ano Estão boníssimos Esos bandos É uma trilogia Está cerrado Vamos ver Ah Ah ? Não sou eu, senhor. É o Greenhorn lá. E aí ele vai. Certo, cara. Eu estou aqui. É isso aí, gente. 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 Cabalho. É isso aí. Espérate. Estão no ar. Não está. Perdão. Eu estou caindo, cabalho. Sigla, sigla. Ai, ai, ai. Opa. Não vi isso, não. De onde vai? Aí vai, vai, vai. Eu te tenho. Arcanine. Ah, sim. Eu já jogu. Eu já jogu há muitos anos. Há muito tempo. São três, senhor. Não me equivoco. Estos são os melhores jogos de Batman. Faz o que deve. De onde vai? ede. De onde vai? Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Vem aqui Vem aqui Estão bons os bandas Eu acho que estão para o dia de 4 Não sei se estão para o dia Eu tenho dinheiro, mas está escondido Me despegue e vou te dizer onde está Você não tem lugar para barcar, cara Vem ver se tem algo Mapa do tesoro A ver, se me ha documentado Tem um árvore Vou me voltar A ver Se supone Acá tem que estar Acá, mira Destino Ahí debe estar En un árbol Fíjate ahí nomás Será que me hiciste espagar No sabía que voy a dejar Juego de Xbox O último que jugué De Game Pass Más que nada Mi hijo juega lo No juego del Game Pass Acá está, mira Acá está el tesoro Bien Excelente Debo estar recuperada Entonces nos falta Solo una Que está Que está Acá Esta era la última Lily Millet Vamos ver Vamos ver Si viene nuestro caballito Que no que viene No 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 Lee Lo Vou ver como funciona isso, ver se me serve. Cooper, dê-lo o que você tem. Eu não lhe dei nada, excepto um deslizamento mal. Eu lhe disse, eu lhe disse. Tudo bem, ele tem todo o meu dinheiro. Eu lhe dei tudo a ele. Só toma tudo que você encontrou sobre ele e vamos fazer isso, por favor. Vou pegar o dinheiro. Deuda de Lily. Deuda de Lily. Deuda de me alone. Ei, você sabe o que eu faço para os inimigos? Lola, eu ouço sobre isso. Eu não toquei isso, é uma morte. Caramba. Testigo de assalto? Por que? Não. Não. Amigo, não te vayas. Não está. Onde foi? Estou muito bem. Estou aliado você! Por que você nãoいました? Barulho! Corra! O que foi? Arthur jogou o The Kingdom of Fighters XV e o Dragon Ball Z Fighter X. Obrigado, Sr. Morgan. Não tem necessidade de agradecerme. Como você disse, é um prazer que estou por. Ele é mais deslizador do que parece. Eu tento ser polido. Não pegue nenhum nascimento. Nascimento? Eu? Se ele não tem dinheiro, pegue-lo. Eu normalmente faço. Eu sei. Eu sei. Isso é superada. Então... Quantos minutos eu tenho para fazer?